Alô, tem alguém ligado aí, na rádio a me ouvir, se houver me dê um sinal, alô, Rádio Mania Especial Mais um ano que passei, tanto tempo eu esperei, pra falar de um sentimento, resolvi nesse momento, Fazer loucura pra tentar, achar alguém em algum lugar, que seja tudo que eu quero, que venha pra ficar, Que basta de andar, de mãos nada, sorrindo nas ruas, e pra me acalmar, doces beijos molhados de chuva, Alô, tem alguém ligado aí, na rádio a me ouvir, se houver me dê um sinal, alô, Oh, procura se alguém, queira ser tudo bem, mais um ano, mais um ano que passei, Oh, mais um ano que passou, tanto tempo eu esperei, pra falar de um sentimento, resolvi nesse momento, Fazer loucura pra tentar, achar alguém em algum lugar, que seja tudo que eu quero, que venha pra ficar, Que basta de andar, de mãos nada, sorrindo nas ruas, Oh, filha, pra ver que eu vou, doces beijos molhados de chuva, Amor, tem alguém ligado aí, na rádio a me ouvir, se houver me dê um sinal, alô, Oh, procura se alguém, queira ser meu bem, se houver me dê um sinal, alô, Amor, tem alguém ligado aí, na rádio a me ouvir, se houver me dê um sinal, alô, Oh, procura se alguém, queira ser meu bem, se houver me dê um sinal, alô,